Ei, o bagulho é louco neguinho, vamos que vamos, passando a mensagem Cada cabeça uma sentença, quanta dificuldade temos Pobreza, crime e violência, esse é o país que nós vivemos A mãe que leva chungo ao filho, filho chora e desabafa Lido a mãe pelos meus erros, sei que não vim pra cá de graça Mas graças a Deus eu tô vivo, fala pro meu irmão, toma juízo Manda estudar, trabalhar, é pelo suor do rosto que vai conquistar E o mundão tá cheio de ilusões, somos audiência que alimenta a sua TV E nas ficções, precisam as quebradas pra se promover Menor que sonhar com uma moto, o prefeito que só pede voto Mais educação e saneamento, não existe pra nós aqui dentro Aqui o bagulho é louco, a todo tempo Nós é morador e não traímos o nosso povo Festa na favela e brinquedo pras crianças Quem que proporciona isso você não divulga É o cara do boy e as igreja que ajuda Eu acredito que tudo é possível, resistente igual diamante Tem uma luz lá no fim desse túnel, é inabalável, sou predominante O choro pode durar uma noite, pela manhã alegria do lado Seguirei firme por mim pelos teus, tava escrito sou predestinado A mãe que apanha do marido embriagado, escoriações da mente e traumas do passado Telhado a mim, amplia as paredes sem reboco Portas sociais na faculdade, vejo pouco E se não tem espelho, quem serão as referência? Viciado mata pela própria abstinência Quem não quer ter roupa, acaba uma casada A hora, a maior questão será que isso vem pela escola É as mentalidades bracas que acabam sendo influenciadas Pelo que ele vê no seu cotidiano As mina pagando, radiada, impressionada Naqueles moleques que roubam e já tá trascinando Mas esquece daquela venha de joelho intercedendo por você Pedindo a Deus que guarde seus caminhos Que acorda cedo, vai na luta, na esperança e na disputa De trazer a rosa sem espinho Eu acredito que tudo é possível Resistente igual diamante Tem uma luz lá no fim desse túnel É inabalável, sou predominante O choro pode durar uma noite Pela manhã alegria do lado Seguirei firme por mim pelos teus Tava escrito, sou predestinado O choro pode durar uma noite Pela manhã alegria do lado Seguirei firme por mim pelos teus Tava escrito, sou predestinado Tava escrito, sou predestinado Se inscreva no canal Pela vossa fãs, vamos embora E esse curso é Se inscreva no canal Tava escrito, não deixe de me dar E esse curso é Tava escrito, não deixe de me dar